Boa noite pessoal, o Esporte na Área tá no ar e a gente começa o programa falando de Série B. A Federação de Futebol do Piauí mudou a data da partida entre o Atlético Piauiense e Piauí, que seria realizada no sábado às 4 horas da tarde no Estádio Albertão. Bora conferir aqui na telinha como vai ficar o confronto, bota aqui pra gente, Leonel. Tá aí meu povo, válido pela última rodada da primeira fase da segundona. O jogo agora será no domingo, no mesmo horário e local. Também no domingo, dia 13, terá a partida entre Flamengo e Comercial, às 4 horas da tarde no Estádio Lindolfo Monteiro. Então, na próxima segunda-feira, a gente volta aqui no programa pra dar o resultado da rodada pra vocês e mostrar quem é o último time a conquistar o acesso à elite estadual, se juntando aí com o Atlético Piauiense. Enquanto as equipes não entram em campo, a gente acompanha à distância as piauiense Júlia Beatriz e Neném na disputa da Libertadores Feminina pela Ferroviária. Tá rolando agora mesmo a partida do time paulista contra o Penharol do Uruguai, no Estádio Arsênio Érico, no Paraguai. Antes do jogo, a Júlia Beatriz passou por um kiss pra ver se realmente tá pronta pra essa Libertadores. Se liga! E aí, vocês estão preparados pra saber o quanto a gente sabe da Ferroviária na Libertadores? Quem vocês acham que vão ganhar? Júlia, em que ano que a Ferroviária conquistou sua primeira Libertadores? Nossa, tu já me complicou aí, já. Calma. Foi em 2000 e... 2014? 2013. 2013. 2013? Não, acho que... 2015. É, é, é. Quatro. Tá, tô acertando. Quais jogadores que a gente tem no elenco atual que são bicampeões dos jogadores do Dr. Ruviária? Luana. Uhum. Aniki. Barrinha. Dai. Luciana. Acabou aí. A Lu é campeã, mas não é vinte. Ah, é? Os campeões são a Dayona, a Barrinha e a Luana. Nossa, não sabia dessa? Luciana ganhou só em 2020, em 2015 ela não tava, tava na seleção permanente. Ah, tá, na época era per... Nossa, eu não sabia, Deus. Quantas vezes a Ferroviária participou da Libertadores? Ó, vou colocar cinco, seis ou sete? Cinco? Acho que seis. Seis. Ah, a gente tá indo pra sétima guerra. Qual foi o placar do final das Mertadores de 2020, que deu o segundo título pra Ferroviária? Ah, eu assisti, mas eu não lembro. Vocês já acertaram que teve um gol do Sushó. É, dois. Eu não lembro se foi pros... Não. Foi pros pênalti, não foi? Não. 2020, não. Cara, eu não lembro se foi dois a um. Dois a um. Foi dois a um? Dois. Acho que foi melhor do que a gente pensava, né? Eu acho que sim, a gente foi bem. Tem uma demorada pra responder. Você sou mais do que eu. E agora? Vocês estão prontas para os Libertadores? Ah, com certeza. Eu nunca disputei, vai ser a primeira vez. Tô super ansiosa e vai dar certo. Tá aí, meu povo. No quis, a Júlia até que mandou bem. E a gente fica na torcida pra que em campo também dê certo. Até o momento, a partida tá empatada em um a um. Penharal tá... As meninas abriram o placar ferroviário. Penharal empatou ali no final do primeiro tempo. E amanhã a gente volta aqui com o resultado pra vocês. Aproveitando que a gente tá falando de futebol feminino, nesse domingo, o Orlando Pride, time da piauiense Adriana Silva, ganhou o título da temporada regular da National Women's Soccer League. A liga feminina dos Estados Unidos, faltando três rodadas para o encerramento da fase, que antecede o mata-mata das quartas de final. Na Flórida, o Orlando Pride venceu o Washington Spirits por 2 a 0, com gols da atacante Marta e um contra da zagueira Terra, que desviou uma finalização da Adriana Silva. Tá aí as imagens pra vocês. O próximo jogo da piauiense tá marcado pro dia 11, contra o Portland Thorns, antes dos amistosos que ela vai fazer com a seleção brasileira, contra a Colômbia, nos dias 26 e 29 de outubro. Parabéns pra nossa maga e pras atletas do Orlando Pride. Falta pouco pras meninas da seleção feminina do Piauí estrearem na etapa nacional da Taça das Favelas. E as vésperas da viagem a São Paulo, em trozar o time, pra disputa, continua sendo um desafio. A seleção feminina do Piauí para o Favelão 2024, conta com 18 jogadoras que foram destaque na etapa local da Taça das Favelas. Atletas de pelo menos quatro times compõem a seleção piauiense. Jogadoras do Ilhotas, Cíntia Portela, Alto da Ressurreição e Jacinta Andrade estão no elenco. E para entrosar todo mundo, o técnico Arrascaeta tem encontrado dificuldades. Na primeira edição, que foi em 2022 aqui, o campeão foi o campeão das duas modalidades, masculino e feminino. Já esse ano é uma normativa da Cufa Nacional que se faça uma seleção do Estado com todos os participantes dos regionais. Então, o que aconteceu foi que isso acaba privilegiando as próprias meninas, né? Ao invés de um time só, foi feita uma seleção. Em contrapartida, a gente tem esse outro ponto, que a gente não consegue treinar todas juntas. Fora o tempo, que não é um tempo hábil. A gente já vai viajar na terça-feira, dia 8, a gente já viaja. Então, a gente não tem tempo para treinar, para preparar melhor as meninas. A gente vai ter que se superar, a gente vai ter que achar formas dentro da competição para que a gente possa se superar e fazer uma boa apresentação. Apesar disso, boa parte delas já se conhecem das equipes de futebol feminino aqui da capital. O que pode reduzir os problemas de entrosamento. Não, não, não teve nenhum estreamento, até porque as meninas já se conhecem. A gente já joga bola em outros times, então o entrosamento está sendo um pouquinho difícil de se assimilar. Só que, como o objetivo é só um, é saber sair daqui e representar bem o Piauí. Então, a gente está fazendo o nosso melhor em cada treino e se esforçando para a gente não fazer feio lá fora. Os treinos têm sido bastante específicos, até para nós ter entrosamento com as outras meninas e ajustar o time. Porque, como você falou, falta pouco tempo para nós organizar tudo. Questão de posicionamento, de entrosamento com as meninas, né? E está sendo bastante intenso também. E de uma coisa, nesse entrosamento, alguma que era uma adversária sua em campo, que você não ia muito com a cara, passou a ser uma amiga, alguém que você lida ali diretamente, quem é? Conta para a gente. Sim, sim. Tem a Vicky, que é a zagueira, nós enfrentamos bastante, né? Mas, hoje em dia, nós somos amigas porque nós temos que ser unidas, né? Porque somos um time agora. As meninas viajam já nesta terça-feira. E as partidas devem começar no próximo dia 11 de outubro. A seleção feminina do Piauí confia na garra e na superação das atletas para fazer história no favelão. Eu creio que a gente precisa dar com o físico em dia, estar com a mentalidade de já sair daqui de Teresina campeão. A gente tem que sair daqui já firme, no nosso único objetivo, que é saber representar bem o Piauí. E quando chegar lá, como eu falei, não fazer feio de maneira alguma. Eu acho que nós podemos chegar longe, pelo time que eu venho treinando. E eu acho que nós vamos longe. Pela qualidade das meninas também, nós podemos fazer uma boa campanha lá. Lá a gente vai ter que se superar. A gente vai achar formas para que a gente possa se superar dentro da competição. E a gente vai conhecer realmente o time dentro da competição, porque a gente está com dificuldade de deslocamento das meninas para juntar o grupo todo, para a gente poder treinar elas todas juntas. Então, tem mais esse empecilho, mas creio eu que com a força de vontade, com a dedicação delas, a gente consiga se superar e achar formas para que a gente possa fazer uma boa apresentação na Taça da Savela Nacional. E a gente está aqui na torcida por vocês. Antes de finalizar o programa, a gente fala de eleição, mas não é essa que a gente votou ontem para a prefeita e vereador, não, viu? Ontem, em chapa única, o presidente do Parnaíba, Eureliano Barros, e o vice-presidente, Petrarca Lelafi, foram reeleitos e vão seguir no comando do Tubarão até 2027. O novo mandato já começa no dia 1º de novembro e eles já confirmaram na tarde desta segunda-feira que o técnico Arnaldo Lira vai comandar o time em 2025 no Campeonato Piauiense, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Arnaldo Lira foi treinador do Parnaíba neste ano e levou o time ao vice-campeonato estadual. Qualquer outra novidade no litoral, a gente avisa aqui para vocês. Para vocês que assistirem ao programa, é só acessar o TV LAP Play pelo site ou TV Assembleia Tracinho Pi, nosso canal no YouTube. Não se esqueçam que também dá para acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook e mandar mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp que está de número novo. Lembrando para vocês, agora é o 869-8869-0247. Por hoje é só, meu povo esporte na área fica por aqui, mas amanhã o programa está de volta para a gente curtir bastante. Boa segunda-feira para vocês, bom início de semana. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.